Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Ele tem muita cara de americaninho, loirinho. É o Urs. O que brincou que você falou português. O Urs. Mas não chegou perto. Não, mas tô falando assim, mano, mas você vê o nível da galera, mítico. E a idade do moleque, o moleque é novão também, o Urs. É mais novo que, eu acho que tem o quê? 23? Então vai te dar trabalho. Futuramente, quem sabe, mas ele vai ter que chegar lá. É. Isso é muito bom, né? Futuramente, quem sabe. Muito suplementa ainda. Então calma. Mas eu quero saber assim, pro ano que vem, irmão, você vai fazer uma preparação diferente? Ou é na mesma pegada dessa? Porque eu queria muito saber, tanto o que você fez diferente de 2022 pra agora, e o que você vai fazer agora, nesse próximo ano. Porque, mano, foi evidente que você tá numa preparação absurda. E a sua cabeça também já tá mudada. Porque, mano, ano que vem não vai dar pra um homem, viado. A gente nem sabe se ele vai competir ainda, né? Tem esses rumores aí de que talvez não. Enfim, isso não é problema seu. Eu quero que ele compita, eu quero tirar o título dele, não quero receber isso. Isso seria tão legal, né? Porque é o Celso é o bagulho. É, eu acho bem melhor assim, mano. Mesmo que seja difícil, vai ser mais bonito assim, sabe? Vamos todo mundo mandar mensagem pra ele, vai ano que vem pra você perder, caralho. Não, eu já falei pra ele, eu falei, você vai, você vai. Tava com ele antes de vir pra cá, pro Brasil, mas troca uma ideia. Eu gosto de tirar onda com ele, ele gosta de tirar onda comigo. Ele é da hora? Da hora, gente boa. Menino não, igual nós assim. Ele é no vão também? 28 anos da minha idade. Nossa, no vão. É porque ele só tem um bigordinho, a gente acha que é mais par, mas ele é muito novo. A altura dele também, né? Mas você falou pra ele, tipo, ano que vem? Não, eu falei pra ele. E o fudido. É, eu falei pra ele, tava na minha... Esse ano que vem eu vou tirar o troféu de você, seu caba safado. Eu tinha o tradutor do meu lado, eu falei, fala isso pra ele. E é essa a vibe. Mas você tem alguma coisa mentalizada que você vai fazer de diferente na sua preparação pra esse próximo ano? Você já começa meio que agora ou agora você tá, tipo, mano, agora eu tô relaxado, não tô nem pensando nisso? Por enquanto, tá de boas. Ainda tem o Arnold Classic pra mim, é uma preparação de alguns meses, de dois meses ainda. E depois ainda tem um descansozinho pra começar pro Olympia, que é fim do ano. Mas, mano, é... Já, mais ou menos, achei o trilho ali que eu tenho que seguir, como fazer a parada. É só fazer mais dedicado ainda, sabe? Mais dedicado, mais dedicação. Sempre dá mais, mano. Pra se dedicar, sempre dá mais, mano. Sentem como evoluir. Sempre, mano. E é isso, velho. Eu fico imaginando... E o isolamento, sabe? Eu sempre gosto de me isolar. Ser tipo Batman, mano. Porque ninguém fica perturbando, sabe? O foda é que como você já é uma pessoa conhecida, você tem que dar as caras e tal. Mas você consegue... Nesse momento, você não deve dar vontade de dar a cara em nada. É só treinar e ir pra casa, tomar banho, comer, treinar e ir pra casa, comer. Me deixa em paz, por favor. Eu tenho isso. Um rato de laboratório. Porque você na academia é um amoroso, irmão. É energia que eu tenho tudo pra esse daí, irmão. Aí o cara vai fazer as outras paradas, já tá cansado, já tá assim, sabe? Aquele ânimo. Não dá. Mas é uma coisa que também acho que é muito do mental, sabe, mano? Que dá de separar as paradas ali, sabe? O momento ali da academia, pra casa diferente. Trabalho diferente. Se você quer se divertir e ganhar uma grana, então você precisa conhecer a MarombaBet. Ela é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro são algumas das pessoas que apoiam e apostam na plataforma. O link para cadastro está aqui na descrição. O Gnome e o Toguro é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil. O Gnome e o Toguro é uma casa de apostas 100% confiável com o saque mais rápido do Brasil.